E aí seus parodianos, canal Paródia Gospel sempre trazendo para você informações, é parodianos, Rogério Marinho, mais um apoiando Rogério Marinho para presidente do Senado. Quem? Isalci Lucas, senador Isalci Lucas, líder do PSDB, diz que maioria da bancada votará em Rogério Marinho. Fique ligado aqui no Paródia Gospel Que você vai ficar sempre bem informado Quem está apoiando Rogério Marinho Para eleger o ex-ministro Rogério Marinho Para a presidência da casa Rodrigo Viega E aí E aí E aí